Nós fomos surpreendidos, antes de ontem, quando estávamos organizando essa reunião, com um Zá, mandado de Brasília, destituindo a direção estadual do Partido do Estado. Aqui a ata. A alegação para a destituição é uma mentira. Lembra que nós perdemos o tempo de televisão, porque usamos o tempo de televisão. Essa alegação já havia sido feita antes, e nós mostramos que não era verdade, que o Partido perdeu o tempo nos Estados, porque não deu espaço para as mulheres. E tanto é verdade que não perdeu só no Rio, perdeu em todo o país. E não foi só o Pedro. Vários partidos foram punidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, por esse motivo. E o segundo motivo é que, dos oito deputados estaduais eleitos, só restaram dois, e que estavam sendo ameaçados por vir de expulsão. E que, dos seis deputados federais, que na última eleição nós elegemos oito, mas dois eram por prós, que estavam por ligado conosco, também só, no caso dos deputados federais, isso foi claro, foi nítimo. E, no caso dos deputados estaduais, a mesma coisa. E agora, a advertência que eu estava fazendo, e fiz publicamente, está aqui o deputado Bruno, sabe que eu não passo as coisas por trás, a orientação do partido era para votar pela manutenção da prisão dos deputados estaduais, que ajudaram o seu Pesão e o seu Cabral a assaltar os golpes cultos do Estado. Eles acham que o partido no Rio tem que ser um partido domesticado, que acompanha as besteiras, o que o Partido Nacional faz em Brasília, é problema deles. Aqui, pelo menos, enquanto eu fui presidente, o partido detendeu as suas bandeiras históricas. Toda a reforma para a lista, toda a reforma para a presidência. Olha, você pode pensar, Ah, poxa, o garotinho, meu amigo, fala aquilo que falou de mim. A minha filha foi expulsa do PR. Ela chegou em casa e disse, Papai, o Valdemar da Costa Neto mandou me chamar. Dizeram que se eu não botar o texto que o governo mandou do teto de gastos para o funcionalismo público, para o serviço público, o governo pediu a cabeça. Eu disse, deixa eu olhar isso aqui. Aí tem que ver o projeto e li junto com ela. Os gastos estavam cortados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, mas não estavam cortados para o pagamento de juros aos bancos. Os bancos iam continuar recebendo os milhões que são transferidos do povo para essa caixa que tem aqui no Brasil. Eu disse a ela, minha filha, é melhor ser expulsa e sair com a sua cabeça erguida do que você votar com o partido e depois não conseguir andar na rua. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Daniel Mal, do amigo do PRB. Não sei se é vice-presidente, mas secretário, mandar um abraço a nossa presidente, o partido, a Liliane Munho, que ontem me telefonou, me convidando para ir para o partido. Vou também agradecer a primeira partida da mulher, a Sueli também me convidou, o presidente do Patriota, o presidente nacional, o Artilson, Barroso, me ligou, até o Quaquá me ligou. Então, eu quero dizer o seguinte a todos vocês aqui. Eu fui surpreendido porque essa reunião, ela era uma reunião de trabalho para organizar o calendário deste ano. O calendário deste ano. que está aqui, inclusive, nós vamos manter o calendário. Mesmo sem legenda, nós vamos manter o calendário. Para quê? Para quando fizermos uma opção junto por uma legenda, a gente já ter percorrido o Estado todo. A gente já tem trara a questão aqui das nossas reuniões, dos planos que nós temos. Eu queria aqui dar algumas explicações a vocês. Porque ninguém pode presidir um partido sem dar satisfação aos seus filiados. Ninguém pode ser líder sem prestar contas aos seus liderados. por isso que eu aprendi e é isso que eu faço. Estão cumprimentando aqui os vereadores, aos nossos presidentes de partida, aos vice-prefeitos que estão aqui. David Loureiro, que ligou, ele está fora do Estado, por isso que não vou estar aqui. Alguns outros também brigaram. Doutor Flávio mandou o vice-prefeito. O vice-prefeito Saclarino acabei de estar aqui. Alguns outros andam sumidos. não estão subindo agora, não. Já estão subindo há algum tempo. Vai, não dá mal. Já estão subindo há algum tempo. mas, a administração pública é uma coisa difícil. Não devem estar muito ocupados trabalhando. Nós torcemos que essas pessoas, de fato, estejam trabalhando pelo seu município. porque foram para isso que foram eleitos. Eu tenho sofrido muito. Eu sei de onde tudo está partindo. Eu denunciei aqui a corrupção a nível estadual no poder executivo que caiu quase todo. Está pronto um pouquinho. Eu denunciei no poder legislativo já caiu uma parte. Denunciei nos órgãos de fiscalização já caiu mas, quando ela se aproxima do poder judiciário ele se protege. E aí partem para o ataque. Eu quero dizer a vocês eu continuo desafiando a quem quer que seja que mostre qualquer ato de corrupção ou de ilegalidade que eu tenha feito na minha vida. quando nós denunciamos o enriquecimento do senhor Sérgio Cabral nós mostramos as palcatruas joias barras de ouro diamante mansões quando nós denunciamos o senhor Viciane nós denunciamos as fazendas as vacas premiadas a liberadora comprada de um divunto e outras e outras maracudaia quando nós denunciamos toda esta cúpula que está aí nós apresentamos as provas eu estou aqui hoje iniciando esta reunião dizendo apresentem a fazenda do garotinho apresente a conta do exterior do garotinho apresentem apresente qualquer coisa que tenha sido adquirido qualquer bem apresentem não apresentarão o que nós não fazemos negócio nós fazemos política é um negócio isso infelizmente incomoda muita gente as pessoas não tenham dúvida não é fácil não é fácil olha os dias têm sido muito difíceis você é um camarada fraco já teria o amor que resolviu e pedido para sair porque é muito sofrimento mas graças a Deus agora o juiz que degredou a humanizão a de Rosinha e de outros companheiros e o isso é um absurdo o juiz ele tinha que se dar por impedido suspeito não porque o código de processo penal ele é claro suspeição é uma coisa que impedimento é outra eu tenho três processos contra esse juiz e ele tem um contra mim como é que o cidadão que tem três processos responde a três processos que eu estou movendo contra ele como é que ele pode me julgar onde está o artigo quinto da constituição brasileira que diz nenhum cidadão será julgado por juiz parcial não podia de forma alguma mas fizeram porque estão acobertados com alguma força maior bem eu quero dizer a vocês o seguinte em primeiro lugar a declaração que eles dizem que não foi feita é essa aqui está na página do tribunal superior eleitoral basta qualquer um acessar ah não recebendo dinheiro de caixa dois está declarado é público não vai dizer que uma promotora de justiça um juiz não sabe acessar o site do TSE então não pode ser juiz eleitoral mentira descarada a primeira vez a primeira vez ah está aqui também encontrei com ela a esposa do Tiago Odóia Ana Karina um abraço do Tiago Odóia outro também garoto menino absolutamente correto morou quatro anos comigo em Brasília dentro da minha casa deu consideração por ele como se fosse um filho meu é que essa turma que não é cascuda os caras ficam meio eu já fui torturado em 77 na época que o Brasil vivia sob um regime autoritário que pegaram um ônibus aqui no Flamengo que levaram para o Flamengo que deram a colher embaixo do dedo e me encheram de pancada eu já estou acostumado com esse tipo de coisa mas as pessoas que não estão elas ficam apavoradas e o Brasil está vivendo um momento assim hoje em que eu entendi o que aconteceu comigo foi que me prenderam com um único objetivo primeiro para eu recuar nós não estamos aqui atacando a justiça mas componentes que estão nela que fazem parte do braço da quadrilha do Péu e vocês podem ver o estado do Rio ficou corrompido ficou corrompido o poder executivo o poder legislativo o tribunal de contas parte da justiça parte do ministério público parte que não estão falando da mídia e ainda garotinho não passa pela minha cabeça e ninguém nunca tocou sobre este assunto que todo o dinheiro que foi colocado no exterior não tenha participação nos donos brasileiros porque ninguém levou esse dinheiro na mala então é um sistema inteiro corrompido que não interessa ter garotinho na política ou vocês acham que esse sistema inteiro já não fiscalizaram a nossa vida já não investigaram então na verdade eu não tinha que falar nada eu tinha que dizer que eu estou aqui ó o o o o o o o Aplausos